Quatro conselhos de um ex-protestante convertido para a defesa da fé católica ante os ataques. O ex-pastor protestante convertido ao catolicismo, Dr. Fernando Casanova, deu quatro conselhos para os católicos que buscam defender sua fé ante os insultos e ameaças. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Em diálogo com o Grupo ACI, o reconhecido conferencista internacional, Dr. em Teologia e apresentador das séries de EWNT Defenda a Tua Fé e Estou em Casa, quis oferecer estas pautas após revelar que não só recebeu ataques de membros de igrejas protestantes formadas de maneira raivosamente anticatólica, mas também de vários católicos que o classificaram de fanático conservador, após trata liberal e por não promover ou aceitar uma nova revelação. O seguir, os quatro conselhos de Dr. Fernando Casanova. 1. Paciência não se trata de que os católicos estejamos equivocados ou que a Bíblia diga tal coisa. Trata-se do preconceito, para com o catolicismo. Deve-se ter paciência para ter a calma, a clareza de mente e análise, para demonstrar a mansidão e a verdade de Jesus Cristo Cristo. Ao final das contas, manifesta sua verdade e autoridade, indicou o Dr. Casanova. 2. Formação e conferencista internacional destacou que a formação inclui saber e, portanto, informação. Porém, isso não é tudo. É claro que é preciso aprender e ter dados, conteúdos. É preciso estudar, pesquisar, consultar. Porém, é algo mais. Formação do caráter cristão. Formação e práticas e vivências espirituais. Trata-se de que vejo um pacote completo, que não haja contradição, de convencer com a palavra e com o caráter, indicou. Nesse sentido, disse que a palavra é o que se diz, o que poderia dissuadir. Mas o exemplo, o testemunho, a atitude, convencem e errasam. Primeiro, espiritualidade de verdade, católica, sólida, madura, sinceramente humilde. Depois, os livros, estudos e essas coisas. Permitam-me a que os outra máxima. Não se pode dar o que não se tem. Afirmou o apresentador de séries da EWTN3. Testemunho Dr. Casanova reiterou que uma pessoa bem formada sempre é de bom testemunho. Porque assim veriam em nós o melhor cristão possível. Do mesmo modo, referiu-se ao testemunho que se relata a outros. Por exemplo, podem ser coisas milagrosas. Até mesmo restituições, curas, eventos eloquentes de aprendizagem e crescimento espiritual. Eu uso, como se sabe, acontecimentos de minha vida passada e presente. E testemunho de outras pessoas também. Que demonstram a pertinência e a veracidade de nossa fé e do poder que a igreja dispensa. Destacou o Dr. Casanova. Acrescentando a importância de validar o que foi dito usando a doutrina correta e a Bíblia. 4. Santo Terçoesta é minha arma secreta. Devemos considerar esta oração mariana de forma especialíssima. É uma devoção de muita piedade que desperta o fervor e provê muitos frutos espirituais e apostólicos. Afirmou o doutor em teologia. Nesse sentido, recordou que a Virgem entregou pessoalmente o Terço a Santo Domingo de Gusmão como uma arma poderosíssima para a conversão dos que não estavam em comunhão com a igreja. Por esse motivo, recomendou a todos. Mas em especial aos que estamos em diálogo ou expostos. E a nossos pastores também. Que rezem devotamente o Terço todos os dias. Goiás News Notícias. Deixando todos vocês, bem informados. Que peça, entre outras intenções, pela conversão desses irmãos em questão. E pela nossa santificação, dos fiéis da igreja. Concluiu. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.